Oi gente linda, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série coisas da vida real e hoje como dia internacional da mulher eu resolvi compartilhar uma história com vocês. Eu vou falar sobre a minha primeira menstruação. Vocês entenderam bem, eu vou falar mesmo, tem gente que trata esse assunto como um tabu e tem pessoas que falam, nossa mas você vai falar para todo mundo? Sim, eu vou falar para quem quiser assistir o vídeo porque é uma coisa normal que acontece com todas as mulheres e tenho certeza que tem muitas meninas aí novas que querem muito saber sobre esse momento da vida de uma mulher e que esperam tanto por ele. Então se vocês querem saber como foi a minha primeira menstruação, continuem aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Eu descobri que as mulheres passavam por esse momento que é um momento que acontece todos os meses em que as mulheres sangram na escola. Minha mãe não falava nada comigo sobre o assunto e eu aprendi mesmo na escola por volta dos 8 anos de idade. E quando eu descobri sobre isso, que eu fiquei sabendo que isso acontece com todas as mulheres, eu fiquei muito curiosa, né? Na verdade eu não fiquei com medo nem com nada disso porque eu descobri que quando a mulher podia menstruar ela já era uma mulher, era quando ela se tornava uma mulher e era quando ela podia ser mãe, né? Então imagina uma menina nova de 8 anos de idade, imagina, nossa um dia eu vou poder ser mãe, olha que legal. Enfim, é uma coisa assim muito maluca, né? Que no primeiro momento a gente não enxerga muito isso porque a gente não vê uma mulher sangrando, né? Então a gente fica meio assustada, mas eu não fiquei assim com tanto medo nem tão assustada. Naquela época era muito engraçado, né? Porque eu convivia, tinha minhas amiguinhas que eu convivia muito e eu fiquei muito mais curiosa e ansiosa por esse momento quando eu já estava lá por volta dos 10 anos de idade, que é quando, né? A gente começa a falar mais sobre isso, né? Que a gente tem umas amigas um pouco mais velhas, tem algumas um pouco mais novas e tem algumas que já estão entrando nesse momento, né? Que já começam a menstruar. Então eu fiquei super curiosa, né? No entanto que surgiam muitos boatos, né? Que diziam assim, ah, se você colocar, usar papel higiênico, você vai aumentar os planos fobianos e vai menstruar mais rápido. Olha, se você usar absorvente, a menstruação vem mais rápido e por aí vai. As pessoas inventam assim coisas pra gente tentar se sentir uma mulher, né? Tentar fazer esse momento chegar mais rápido e é muito engraçado, né? Porque quando a gente ainda não menstrua, a gente fica naquela ansiedade, né? Nossa, minha amiga já menstruou, minha amiga já menstruou. E eu? Ai, será que eu não vou menstruar? Ai, quanto que eu vou menstruar? Ai, eu quero menstruar logo. Gente, era uma coisa assim meio maluca, porque eu queria menstruar muito rápido. É verdade, eu queria menstruar logo, porque eu tinha uma amiga que já menstruava e eu queria descobrir aquilo, né? Eu queria descobrir aquilo, queria ver como que era, como que ia acontecer comigo, se ia ser legal, porque, nossa, é muito legal, porque já era adolescente, sabe? Ah, eu já tô em outro patamar, você ainda é criança, falou? No dia que aconteceu, quando eu me menstruei pela primeira vez, foi exatamente no dia 8 de março. Eu tinha 11 anos de idade, então foi em... foi em 97. 1997. Nossa, é isso? Caraca, eu tô velha! Bom, foi isso. 8 de março de 1997, eu tinha 11 anos e foi assim, eu passei o dia com uma dorzinha, né? Na região da barriga, né? Eu não sabia que dorzinha era aquela, mas eu passei o dia todo com aquela dorzinha. E aí, eu fui no banheiro e vi uma manchinha, assim, escura, mas não era nada grande, nada assim, nossa, né? Eu falei, ah, deve ser alguma coisinha, né? Um corrimento, alguma coisa. Mas eu já fiquei naquela, ai, tomara que seja, tomara que seja, né? A menstruação. E aí, passou mais um tempo, algumas horas, eu continuei sentindo a dorzinha, continuei. E aí, no final do dia, eu fui no banheiro e minha calcinha tava com a mancha maior. E a mancha não era, assim, sangue, né? Não era puro sangue. Era uma mancha bem escura, como se fosse, as mulheres entendem isso, é como se fosse o que vem antes da menstruação, que é um corrimento bem escuro, sabe? Ele deve ter, claro, um pouco de sangue, mas não é o sangue vermelho, né? O vermelhão, por assim dizer. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu misturei. Aí, agora, eu fiquei morrendo de vergonha de falar pra minha mãe, porque a gente não conversava sobre isso. Mas aí, eu falei, olha, mãe, vem aqui, né? Chamei ela no banheiro e mostrei a calcinha pra ela. Ela, ai, desceu pra você, não sei se você tem mods, né? Enfim, mods, né? Que minha mãe fala mods, porque falavam antigamente, né? Não é absorvente, como é hoje. E aí, eu tinha, porque eu tinha recebido na escola, que a gente tinha palestras, e então eu tinha, pelo menos, um ou outro ali que dava pra me socorrer naquele momento. E naquele dia, foi muito engraçado, porque eu convivia com praticamente irmão, né? Era o filho do meu padrasto, e aí a gente brincando, assim, e aí minha mãe falou, não, não pode brincar com ele, para, não pode brincar. Aí eu, nossa, mãe, por quê? Não, não pode brincar. E naquele dia também tinha melancia em casa, e aí a melancia estava gelada. E aí eu fui comer melancia, e minha mãe, não, não pode comer melancia. Eu, como assim? Ela, não pode comer melancia quando está misturada, não pode. Eu falei, por quê, mãe? Faz mal. Faz mal, faz mal, faz mal. E aí começaram a aparecer um monte de coisinhas que fazem mal. Ah, isso faz mal, aquilo faz mal, não pode isso, não pode aquilo, não pode brincar, não pode... Começou um monte de negação, um monte de coisas que eu não podia fazer, enfim... E aqui eu fiquei um pouco chateada, não. Falei, poxa vida, não posso mais ser eu mesma, né? Enfim, e aquilo é uma coisa que eu não entendia, na verdade, como o que estava acontecendo. E aí depois eu fui convivendo, e junto com isso vieram as cólicas, né? Porque quando a gente ainda é criança, ainda é muito novia, a gente não tem ideia da grandiosidade que é a menstruação. Porque a partir do momento que a mulher menstrua, ela pode já ser mãe, ela pode já conceber, né? E aí com tudo isso, vem os contras, né? Que aí a gente começa a ter acne, a gente começa a ter cólica. E a cólica não é uma dor legal, não é bacana mesmo, meninas. Vocês que ainda não menstruam, saibam que a cólica é dolorosa. É verdade. Mas faz parte, né? Faz parte da gente. E é algo que a gente tem que conviver pelo menos até uns 50 anos de idade. Olha, foi muito engraçada que depois que eu menstruei, eu tinha uma amiga que ela era muito curiosa, muito curiosa mesmo. E ela chegava assim, ai, Fernanda, me mostra, me mostra, não menstruei ainda, eu quero saber como que é, me mostra, me mostra. Eu falava, não, não vou te mostrar. Ela, ai, me mostra, ela queria ver o absorvente sujo, né? E eu falava, não, né? A partir daquele momento eu parei de usar o banheiro junto com as minhas amigas, porque antes a gente ia fazer xixi, a gente ia no banheiro juntas. Ai, vamos no banheiro, vamos no banheiro. E entrava no banheiro, não, na parte do vaso mesmo, a gente ficava lá conversando. Vamos fazer o número 2? Vamos, a gente ia. Então, né, eram várias, assim, nossa, gente, que coisa maluca. Não sei se hoje vocês são assim, né, vocês que têm essa idade. Mas aí depois eu mudei, né, eu amadureci um pouquinho mais, eu não ia no banheiro dessa forma com as meninas, eu não mostrava o absorvente pra ninguém até hoje, óbvio, né, não mostro pra ninguém. As meninas, eu acho que a partir desse momento começam a ficar um pouco mais reservadas. No começo é aquela novidade, muito legal, a gente conta pra todas as amigas, mas depois passa e vira só a reclamação da cólica. Depois que eu menstruei, eu não fui médico, minha mãe não me levou em nenhum médico, nenhum ginecologista, e eu ainda demorei bastante tempo pra ir em um ginecologista. Eu comecei a ir em ginecologista quando eu tava com a menstruação muito desregulada, e eu senti muitas cólicas, e eu tinha por volta dos 16 anos. E aí eu fui no ginecologista, minha mãe me levou, e nessa época o ginecologista passou uma pílula pra eu tomar, mas não era pílula anticoncepcional, era uma pílula pra regular a menstruação, mas ela não tinha o controle hormonal pra evitar a gravidez, né. E enfim, eu usei, ajudou um pouco, mas eu não usei por muito tempo, porque o médico também passou por um momento, né, e aí depois passou. Bom, meninas, e é assim, né, o... Conforme a gente vai menstruando todo mês, a gente vai se acostumando com essa rotina, né. E uma coisa assim, que aconteceu muito comigo, é que eu morria de vergonha de comprar absorvente. Eu não entrava em farmácia, nem supermercado pra comprar absorvente, era sempre a minha mãe que comprava. Então assim, mãe, compra absorvente pra mim, mãe, compra pra mim, então ela comprava o que ela queria, né, porque eu via a propaganda lá do Intimus Days, que eu achava maravilhoso, o Intimus Gel, do saquinho de bolsinha e tal. Eu, ai, eu quero esse, ai, eu quero esse, porque a gente achava o máximo, né, essas propagandas, assim. E claro que mamãe comprava, mas barato, né, enfim. E a gente tem sempre que ter pelo menos um absorvente na bolsa, né. Então, meninas, carreguem sempre um na bolsa. Mas eu vou falar, às vezes a gente esquece, e a gente sempre tem aquela amiga que socorre a gente, né. Até hoje, às vezes eu saio, putz, esqueci. Tem um somente pra me emprestar? E assim, nós que somos mulheres, nos entendemos, né. E graças a Deus sempre tem uma ou outra que é precavida e carrega na bolsa. E comigo, em questão de cólica, a Troveram e o Buscopan nunca funcionavam. Eu tomava, não passava cólica, não passava. E um certo dia, alguém me falou de um tal Ponstan. Ai, Fernanda, toma o Ponstan. E aí, eu comprei o tal do Ponstan e gostei. Então, até hoje, eu tenho ele. Ele é um comprimidinho mais... É, comprido mesmo, maiorzinho. Esse daqui é o genérico, que é o ácido mefenâmico. E ele tem um gosto parecido com um AS. E ele tira a minha cólica, assim, rapidinho. Então, é o meu queridinho, nos dias que eu tô com cólica. E outra coisa também, né, gente. A gente tem muita alteração de humor, a gente fica muito carente. Então, é muito importante também a gente ter um chocolatinho na bolsa, né. Porque, afinal de contas, ele também é nosso amigo. Ah, e eu dou um conselho pra vocês que são novinhas, que estão aí super ansiosas, esperando esse momento. Esperem com calma, com muita calma, bem zen. Porque depois que chega esse momento, a gente vê que a gente não tem tanta paz como a gente tinha antes. É muito melhor a gente não menstruar. É verdade, porque é um pouco sofrido, viu. E olha, meninas, deixem as coisas acontecerem no seu devido momento. Esperem o momento certo. Não queiram antecipar as coisas, certo? Porque uma hora vai chegar. Não importa se você tem 11 anos, se tem 18. Mas o momento vai chegar. E o mais importante, gente, conversem com a mãe de vocês. Vocês que são mães, conversem com suas filhas. É muito importante esse diálogo pra gente poder, né, ter uma amizade, ter esse momento entre mãe e filha. E mais importante do que isso é ir ao ginecologista assim que menstruar, viu. E é isso, gente. Eu quis compartilhar minha história com vocês. Esse momento que pra mim foi muito importante. Porque eu me tornei mulher no Dia Internacional da Mulher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok. Dê um like se gostaram. E vamos conversar mais, né. Vamos ter mais esse momento de mulher para mulher. E não é Marisa, viu. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.